Música Hoje eu trago para vocês meus amigos uma história, tá? Mas também uma aula mostrando um corte que é a paixão nacional do brasileiro do gado, do porco, da ovelha e do frango. E sabe qual é o corte? É, a picanha, a paixão nacional do churrasco. Então eu vou tirar uma picanha daqui, uma daqui, outra daqui e a outra de lá. Também a cor de frango também tem picanha, porém é óbvio cada um com seus tamanhos. Então eu vou tirar essa peça, colocar na mesa, vou desossar e mostrar onde é que sai a picanha. Aqui a mesma coisa, nesse porquinho, na ovelha e no frango. Eu vou guardar o frango, a ovelha e o porco. Vamos trabalhar o gado. Então a primeira picanha a sair é a do gado. Eita, vamos lá! Vamos botando a paraofernalha agora, para trabalhar essa pecinha, né? Faca, case. Os instrumentos aqui são muito importantes para o dia a dia do açougueiro, mesmo do assador, quem vai usar os instrumentos de corte, né? Porque tanto numa carne bem assada, ou mesmo na carne quando ela estiver crua, que é o momento agora dela, eu preciso também de boas ferramentas, né? A mesa, tudo importa no momento de deixar a carne bem cortada e também de fazer o corte, né? E a proteção, a proteção, a proteção, ó, é muito importante na hora de cortar a carne. A gente não corta, tá vendo, ó? A luva protege. Então, o EPI correto, no momento correto, é uma das coisas mais importantes no ramo do açougue. Eu boto essas luvas aqui para ele ficar, para a luva ficar bem esticada na minha mão, onde também tem umas borrachinhas que a gente usa, principalmente nos frigoritos, nas fábricas, né? As borrachinhas que a gente encaixa aqui e fica a luva bem esticadinha. Mas eu gosto assim, porque ficam todos os dedos esticados. Essa peça aqui no sul nós chamamos de coxa com alcatra. Aqui sai alcatra com osso, sai picanha, maminha, alcatra, sai patinho, sai colchão mole, colchão duro, lagarto, músculo, né? E dá para fazer também muitos outros cortes. Exemplo, passar a serra de fora a fora e fazer o capitão. Que ele quer aquele corte que a gente coloca na grelha e chama até de assado dos flinchstones, né? Flinchstones não, flinchstones, né? Os desenhos da nossa infância. Então vamos tirar a picanha esticada dessa peça aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou virar a peça porque eu quero essa parte aqui de trás, começando pelo osso. Até poderia tirar aqui por cima, mas eu quero enxergar melhor por na parte de trás. Começando então a desossa da coxa com alcatra e bovina. Todos juntos aí, charanau. Vamos lá. Primeiro aqui, como passa fácil a faca. Essa parte do osso, onde eu tenho que tirar esse ossinho com bastante cuidado, para não sair com carne e sim só o osso. Então tem aqui os lugares certos. Notem que aqui a ponta é branquinha, cartilaginose significa que é novilho. Ou seja, carne macia. E vai cortando assim, ó. Vai cortando, vai retirando e vamos tirando, velho. Sai a aranha, esse corte que é bem interessante. Já tem um outro vídeo aqui no meu canal do corte a aranha, que dá um belo de um assado. Mas não é o dia dela hoje. Não é o dia do corte a aranha, que dá um belo de um assado. E agora, tira a peça com alcatra e maminha, para tirar a picanha dela. Maminha aqui, ó. Aqui na ponta ela faz toda a sua volta. Então, a faca vem tirando aqui. Alcatra, com maminha e com picanha. A picanha vai sair aqui. Enquanto isso, né? Deixa eu tirar agora essa tulipinha aqui, essa coxinha daqui, né? Olha só a coxinha. Vamos de novo. Vamos guardar ela presa. Picanha. Porém, eu vou virar a peça. Para tirar por baixo. Sai a alcatra inteira, como a minha. E fica com a famosa picanha. Já pequenininha por natureza, porque a peça era de um animal bem jovem. E agora, vamos fazer então a toalete. Preparação. Deixar ela simplesmente especial para o assado. E para fazer também a diferença das picanhas. Como eu comentei antes, isso foi um vídeo solicitado por um dos meus seguidores. Então, pessoal, se vocês quiserem algumas coisas diferentes aí também, posso gravar também, tá? Solicitem lá nos comentários que eu gravo para vocês. Ó, quase pronta, tá? Tirando aqui as coisas que não tem que ficar. Aquela preparaçãozinha da pele. Só a pele, né? Sem carne, por favor. Cada grama que sai de carne aqui. É um valor a menos na hora de vender. Pronto. E agora vamos tirar a partezinha que a gente chama de cabeça de picanha. Que está aqui em cima. Que eu uso uma faca maior para deixar ela bem no tamanho correto. Então, ó. Agora eu tenho uma legítima picanha de um animal jovem, de alta qualidade. Tiro a parte da cabeça. E fico, ó. Com o produto, gente. Olha aqui o produto. Pequenininha, bem clarinha, assim como é a picanha de um novilho precoce. Está aqui a primeira peça. Fica olhando aí que tem mais três ainda. Tem a de porco, tem a de cordeiro e a de frango. Quatro picanhas diferentes, de quatro animais diferentes. A primeira está pronta. Agora é a vez do porquinho. Todos juntos e chai-ranal de novo. Aqui está a coxa. Eu quero tirar o osso. E a alcatra como a minha picanha do suíno. Porquinho. Então, vou virar a peça para cá e tirar esse osso aqui. Tá bom? Vou virar para mim aqui e vamos lá, então. Ó. Corta muito fácil. O suíno é... O porco, o suíno, ele é muito macio a carne. O suíno tem uma característica muito interessante. Que do músculo ao pescoço, não tem carne dura, né? E, para quem não sabe, meus amigos. O porco é a carne mais consumida no mundo, tá? Então, aqui eu também vou tirar essa parte que não é interessante. Para retirar desse osso. Isso aqui vai sair depois. Vai dar um belo de um aperitivo depois. Ó. A aranha do porquinho. E vamos continuar o trabalho, então. Aqui está o osso, ó. Vamos continuar o trabalho. Tirando esse ossinho. O osso da alcatra. Assim como nós tiramos no gado. Eu vou tirar no porquinho. O osso está saindo já. Como eu comentei antes. Tira daí o ossinho da alcatra do porquinho. E vamos tirar agora a alcatra com maminha e picanha. Para tirar a picanha do suíno. Assim como o bovino. Eu tenho aqui nesse cantinho, ó. Pego com a mão, ó. A maminha. Ó. Dá um cortezinho. E pega bem na pelezinha, ó. Está tirando, ó. A maminha. Vem com a faga para cá. E já vai retirando. A parte da picanha, ó. Com a alcatra junto. Alcatra com maminha. Vem com a alcatra. Vamos lá. Extraindo a picanha. Tá. A peça do porquinho. E vocês vão ver uma grande diferença, tá. Da picanha do suíno. Para a picanha do bovino. Para a picanha do cordeiro. Para a picanha de frango. Tira a peça da alcatra. E agora ficando a picanha do suíno. Vou fazer toda aquela toalete. Que é a preparação. Que na realidade é a limpeza, né. Então, ó. Tira. Tá. A pecinha aqui. E não se esqueçam que por o outro lado eu tenho o quê? O couro. Ainda. Olha como ele é gordo. Tá. Então, já está aqui o desenho. Agora tem que tirar a pelezinha de cima. O nome científico é colágeno. Então, extrai praticamente tudo o que precisa. E nesse momento aqui, meus amigos, ó. A toalete perfeita. Então, eu desenhei. Tirei o tolcinho, o excesso aqui. Desenhei. Ó, a picanha está desenhada. A parte triangular. Então, note que com a picanha do porco, ela é pequena. Tá. Já em diferença do gado. Porém, aqui eu estou com a pele. Fazer com a pele para tostar a pele na churrasqueira. Ou o nome também de pururucar. Fazer criar aquela camada maior aqui, né. Que é tipo umas pipoquinha e tal. É bem interessante. Mas hoje não é o que eu quero mostrar. Tá. Em outro vídeo eu vou mostrar isso. Mas aqui não. Aliás, em outro vídeo eu já tenho. Aqui no canal do YouTube. O Prime Rib. A pururuca aqui na grelha de parrija, tá. Que deu muitas visualizações. Continua um grande sucesso aqui do YouTube. Tá. Aqui eu quero tirar, ó. Só o corinho. Tá. Porque nesse corte que eu estou mostrando para vocês. Eu não quero. O couro. Então procura tirar ele praticamente sem gordura. Só o corinho. Que também dá para fazer coisas bem interessantes com ele, tá. Agora, pessoal. Eu tenho, ó. Uma das coisas que a gente tem que ver. Que é muito interessante no caso das picanhas. São os excessos de gordura. Aqui eu tenho um excesso, tá. Bem gorda. Então eu vou deixar ela um padrão. Vendado. Então agora nós temos. Picanha suína, ó. Praticamente a metade da primeira que eu fiz. Mas eu vou mostrar todas só no final. E agora chegou a vez do... Pernil de ovelha. E aqui, ó. Aquela voltinha. E tirar o ossinho aqui de trás. Tá. Facinho, ó. Primeiro a faca. Entra para cá. Para só marcar o ossinho. Para saber onde é que eu estou. E depois a voltinha. No osso, ó. Aquela voltinha no osso da alcatra. Aqui em cima. A mão sempre puxando a carne para lá. Pessoal me perguntam demais, né. Como é que a picanha é tal? Que tamanho que é? Quanto pesa? Eu estou preparando inúmeros vídeos para vocês. Que estão assistindo no canal. Que vão ver coisas muito interessantes na área da carne. Sai o ossinho do pernil. E antes de tirar a picanha, eu vou tirar a alcatra inteira. Aqui de novo na pontinha, ó. E procura a pelezinha da maminha. Pernil de ovelha também tem maminha. Também tem picanha. Também tem alcatra. Então depois desse primeiro corte aqui. Vem com a faca aqui por trás. Ladeia o ossinho. E, ó. Já está retirado a parte do pernil maior. O pernil maior, então. Sai de cena. Do guardado o pernil. Agora vamos preparar, então. Essa pecinha fruta que está aqui. Então prestem atenção. Eu tirei a picanha de gado. Tirei a picanha de porco. E agora vou tirar a de ovelha. Olha como ela é pequenininha. Aqui na pontinha, ó. Tirar bem devagarinho. Tá? Ó. A faca vai tirando, ó. E ela já começa a aparecer, ó. Então olha o tamanho da picanha. Vou botar a faca do lado. Olha o tamanho que é a faca e o tamanho que é a picanha. Então por isso que o pessoal não usa, gente. De vender a picanha separada da maminha e da alcatra do ovino. Da ovelha, do cordeiro, tá? Ó. A alcatra inteira com a peça junto. E aqui ela sai fora. Olha como ela é pequenininha. Não tem 20 gramas dessa peça. Por isso que esse vídeo é muito interessante. Ele desmistifica inúmeras dúvidas do consumidor. Assim como outros que eu faço, tá? Então alcatra com a maminha inteira. E aqui a picanha do ovino. E agora, gente. Agora vem a de frango. Agora vamos tirar a picanha da corja de frango. A menor, mas a mais difícil. Pega-se a corja de frango e vira ela. E aqui por dentro, ó. O que eu vou procurar? Eu vou procurar o equivalente ao colchão duro da coxa, tá? Resume-se que depois de desossada aqui a parte da sobre. Eu vou tirar esse ossinho aqui que nesse momento eu não quero ele aqui. Chega a ser até engraçado, gente. Picanha de frango. É. Mas é isso mesmo que eu quero mostrar. Bom, entendendo o quê? Nós temos também na corja de frango colchão duro, colchão mole, patinho. Só que em pedaços bem menores. Eu vou seguir a linha do colchão duro e vou buscar a picanha, tá? Resume-se que a coxa está aqui e aqui é o colchão de fora. Aqui é o de dentro. Então isso aqui é o colchão de fora e aqui tem uma camadinha de gordura. A picanha é esta partezinha aqui. Bem pequenininha. Toaletada, cortada na terceira veia. Então, sai a coxa de cena. Até vou deixar a coxa do lado, né? Para mostrar, ó. A picanha do frango está aqui. Olha o tamanho da faca de novo. Olha o tamanho da coxa e, ó, o tamanho da faca. Então vou retirar a coxa e sobre coxa de cena. E vou deixar a picanha para mostrar o tamanho da picanha de frango junto com a faca. Já volto com as quatro picanhas para mostrar essa diferença e uma certa forma de brincar, né? Mas também mostrar algumas diferenças das picanhas desses quatro tipos de animais. A mais polêmica, a que mais se faz em pratos, a mais saborosa e a mais gostosa para alguns, a picanha. Neste vídeo inédito eu trouxe picanha de gado, picanha de porco, picanha de ovelha e picanha de frango. Porque aqui no canal Marcelo Bolinha Carnes você vai ver cortes e assados de um jeito que você nunca viu. Então compartilha o vídeo e te escreve que todo sábado tem vídeo novo. Um abraço da hoje e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí